Fala minha diretoria, boa semana para vocês. Bom, eu quero falar aqui de um assunto que é recorrente e até um pouco contraditório com aquilo que eu já acreditei lá atrás em relação ao VAR. Primeiro, eu pedi para vocês se inscreverem aqui no Cortes do Rica, que é um canal paralelo com os Cortes do Caratapa, que vocês tanto pediram para a gente fazer, mas não pode fazer no mesmo canal, tem que fazer outro, então eu preciso que vocês se inscrevam em dois. E em segundo lugar, vamos falar do VAR. Ontem, ou sábado, o São Paulo foi o prejudicado da vez, não tem insignificante, é um jogo contra o Novo Horizonte, não faz a menor diferença se o São Paulo ter esses pontos ou não, foda-se, o Campeonato Paulista é outra merda do futebol brasileiro que ninguém assiste, mas o VAR é hoje um problema para o futebol brasileiro e está na hora da gente parar e reavaliar isso. Um amigo meu disse uma coisa que ele tinha muita razão, ele falou o seguinte, cara, a gente ia para o estádio com duas expectativas de festa, uma a gente tinha certeza, a segunda a gente não tinha. E quando a gente ia para o estádio, toda a nossa paixão por futebol estava envolvida em algumas coisas muito simples. A falta da questão social, ou seja, o pobre e o rico iam no estádio igualmente e tal, ah, o futebol mudou, hoje o ingresso tem que ser caro, as arenas, tá, eu discordo, mas está tudo certo. Eu não vou ter essa discussão pela milésima vez, eu acho que na medida que você exclui o povo do futebol, você perde esse povo a médio e longo prazo e ninguém no futebol pensa a médio e longo prazo, todo mundo quer entregar o resultado amanhã, então é isso, infelizmente não tem ninguém pensando o futebol no Brasil, está todo mundo pensando vender o almoço para comprar a janta, porque esse é o cenário, né? Uma CBF que é um caos, melhor do que já foi mais um caos, sem nenhuma noção de futebol real, as pessoas, eu conheço algumas pessoas da CBF, nunca vi nenhuma delas na arquibancada, a maior parte delas todas na cadeira cativa desde o dia que nasceram, não tem o conhecimento, não tem o futebol aqui, né? Tem muita marca esportiva na cabeça e pouco futebol na veia. Eu acho que muita gente no Brasil entende de futebol e muito pouca gente no Brasil entende o futebol e isso é um problema grave. Quando você passa por esse entendimento, eu acho que você tem o fator de ser popular, o fator de não ter discriminação social, entre aspas, pela questão financeira, você tem a opção do cara, já disse isso aqui mil vezes, uma coisa é o cara falar não posso ir, outra coisa é o cara falar não conseguir ingresso, então uma parte dos ingressos tem que ser barato, que é para o cara ter a sensação não conseguir, nunca a sensação de estou excluído, não posso ir, nunca, essa sensação não pode, até porque na hora de vender propaganda, tu vai vender propaganda para Ricardo Eletro, Casas Bahia, que é popular, e aí você vai perder todas essas propagandas na medida que você só puder vender propaganda amanhã para Peugeot, para Áudio e o caralho, porque só rico assiste futebol. Então esse é um ponto. O outro ponto que esse meu amigo falava para mim, com toda razão, é que você tinha duas garantias, você ia com o estádio com duas explosões na cabeça, a primeira é a entrada do time em campo, você tinha aquilo que você falava, a grande festa, e está garantido, eu vou ver a grande festa aqui quando o meu time entrar em campo, o estádio inteiro cheio de bandeiras, papel picado, rojão, caralho e tal, esta festa eu vou viver, todo mundo cantando junto e tal. A segunda, que é do gol, é provável que eu viva, mas não é garantido, então eu vou curtir muito essa, porque eu não sei como é que vai ser a outra. São duas explosões que você tem no futebol. A primeira, a CBF tirou por protocolo. Por quê? Porque, mais uma vez, quem dirige o futebol na CBF não sabe porra nenhuma de futebol. Que é o caboclo, rato, todas as pessoas que eu conheço lá pessoalmente, e que tenham consideração e respeito, inclusive, como pessoas, de futebol, muito pouca coisa vocês entendem. Vocês entendem, talvez, de negócio, de marketing esportivo, botar lá, brasileirão açaí e tal. Agora, isso aqui, nada. Porque vocês tirarem isso do futebol brasileiro, é um sorvete na testa, né gente? Uma das coisas que a gente mais amava no futebol, uma das nossas marcas registradas, não, vamos tirar, porque agora nós vamos entrar com uma música que ninguém nunca vai cantar, não vai pegar nunca essa música, e os clubes vão entrar ali, alinhados e tal. Bosta, tá? Bosta. Então, destruíram essa parte do futebol, evidentemente que esse pensamento de que essa é uma das explosões do futebol, nunca eles tiveram, porque eles não sabem disso. São executivos, não tem essa porra na vida deles. Então, se tirou isso do futebol, e se manteve no futebol o quê? Se você tem muito dinheiro, ou se você tem uma condição de vida boa, e você está disposto a esperar pelo gol, você ainda tem uma grande explosão para viver dentro do estádio. Legal. Essa explosão é entre o VAR, e o VAR, quando entrou na Copa de 2018, eu me lembro que eu fiz um texto dizendo o seguinte, o VAR é do caralho, eu defendo, mas cuidado, porque o VAR valida o roubo. Na cabeça do torcedor, o VAR valida o roubo. Então, o torcedor tem sempre aquela coisa, ah, o juiz errou, o juiz não viu, quando ele vê aquilo ali, ele fala assim, não, 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 peraí, eu estou vendo, três juízes estão vendo, o vídeo tem dez câmeras para ver, o cara vai errar, isso é roubo. Claro, é isso que vai ficar na cabeça do torcedor, e com toda razão. Então, você descredibiliza, o VAR não pode errar, sob nenhuma hipótese, o VAR não pode errar. Toda vez que o VAR erra, ele diz para o torcedor dez vezes mais que aquele erro foi sacanagem, e ele prova isso na cabeça do torcedor. Então, o VAR não pode errar. E o VAR tem um outro porém, o Brasil, eu não sei se por incompetência de quem organiza isso com a arbitragem da CBF, ou se simplesmente porque os árbitros brasileiros têm algum retardo mental, mas o VAR no Brasil consegue demorar quatro, cinco minutos. Então, fica difícil, porque você tira a explosão, a segunda possibilidade de explosão de alegria do torcedor quando ele vai no estádio também foi excluída. Porque mesmo que a bola entre e seja gol, você fica ali. E o árbitro não consegue chegar no meio de campo ouvir do cara fazer gol e mandar seguir o jogo. Não consegue. O Brasil tem esse problema. Eles não conseguem. Eles precisam rever o lance setenta e quatro vezes, levar três minutos e tem a dancinha do VAR, que é insuportável. A dancinha do VAR é o seguinte, tem um lance de ataque, gol, o estádio explode, imediatamente o árbitro faz assim e manda parar. O estádio para. E na medida que o estádio para, o árbitro começa a fazer a dancinha do VAR, onde ele fica fazendo assim e fica fazendo assim, com a mãozinha para os jogadores. Os jogadores chegam perto dele e falam afasta. Ele fica dois minutos fazendo isso. Eu acho que ele está ouvindo a dança do Tchacabu, não é possível. Ele fica dois minutos fazendo isso. Depois de dois minutos, ou de todo mundo em 30 segundos em casa já viu e falou, não, 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 tem que ver na TV. O lance é duvidoso, tem que ver, tem que rever. Todo mundo já entendeu. Em 10, 15 segundos todo mundo já entendeu. O árbitro fica dois minutos aqui. Aí depois de dois minutos, ele é chamado para ver na televisão aquilo que ele podia ter sido chamado para ver com cinco segundos. Vem ver que o lance é polêmico. Não. Depois de dois minutos, ele vai. No que ele vai, ele manda, não vou enquanto o árbitro, enquanto o técnico estiver. E aquela cena do caralho. E os jogadores. E a torcida toda parada. E a torcida xingando. Aquela cena ridícula de nenhuma paixão por futebol. Aí o árbitro vai lá, olha e erra. Meu irmão, se ele acertar, se ele voltar e der o gol, a torcida comemora. É uma segunda comemoração mais broxante. Você já sabe. É uma coisa meio homeopática. Você foi fazendo aos poucos. Não é maneiro. E se ele não demora tudo aquilo, se é uma decisão em alguns segundos, você ainda está naquela adrenalina. E aí? Vai validar? Não vai validar? Tudo bem. Agora, quatro, cinco minutos, irmão. Você broxou o cara. Não tem volta. Você não resgata do cara o sentimento por aquele gol. E aí o árbitro vai lá e ou comete um erro ou depois de quatro, cinco minutos vai lá e valida o gol. Gente, você está tirando do futebol os dois momentos onde a gente tinha como nosso êxtase. É para isso que a gente vai no jogo. Então você tira o fator social, você tira o cara que não tem condição financeira de pagar o ingresso caro, você tira a explosão da entrada em campo e você tira a explosão do gol. Quem é que na CBF está cuidando disso? Em que momento a CBF tem uma reunião, um olha para a cara do outro e fala vem cá, vamos cuidar de futebol brasileiro, um pouco menos de política, de fazer relacionamento com o CBF, com a confederação. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui não está maneiro, o criançada está com a camisa do Chelsea. E aí? Em que momento vocês vão fazer alguma coisa sobre isso? Em que momento vocês vão se tocar e falar assim, ou a gente corrige o VAR ou a gente tira o VAR e depois que a gente tirar o VAR a gente passa meses adaptando, treinando e o caralho e aí a gente volta com um sistema decente que consiga resolver o lance em menos de um minuto. Porque senão não faz sentido. Não tem o menor cabimento do que está sendo feito no Brasil hoje. Você levar três, quatro minutos, dois, três minutos para decidir um lance simples e o juiz errar? Pelo amor de Deus, alguém na CBF já assistiu um jogo de arquibancada? Alguém na CBF já passou um perrengue, já tomou uma chuva no estádio de futebol? Ou é todo mundo ali da cadeira cativa, playboyzinho desde quando nasceu, formado em marketing esportivo e é isso? Não dá para alguém ali ter o pingo de sentimento de olhar em volta e falar assim, está foda. A gente já perdeu a identidade, a gente já perdeu a entrada em campo, a gente já perdeu as bandeiras, a gente já perdeu os rojões, nós já perdemos a festa, nós já perdemos o povo no estádio, agora nós vamos perder a explosão do gol. É isso mesmo? Realmente eu fico preocupado com quem está comandando o futebol brasileiro porque em momento nenhum vocês conseguem olhar para isso e perceber o óbvio. Mas, como eu digo, entender de futebol é uma coisa, entender o futebol é outra e essa é para muito pouca gente. Já baixou o futebol? Então baixa aí, primeiro link da descrição aqui, o melhor aplicativo de futebol que existe. Vocês vão ter aí todos os jogos ao vivo. Vai ter Paulistão, não vai ter Paulistão? Se tiver, você vai saber. Se não tiver, vai estar tudo lá o joguinho adiado direitinho. O mestre André sempre te tira que nem segura a nossa bateria. Padre Liguel é a cabeça.